Tudo bem, eu preciso de algo aqui Ai, será que é isso? Ai, eu acho que é isso Ah, eu sei que não assustou, galera Eu sei que não assustou, a minha intenção era assustar E agora, assustou? E bem, meus amigos, no vídeo de hoje, mano, iremos jogar Por que que eu tô com isso aqui mesmo, hein? Mano, no vídeo de hoje, iremos jogar um dos maiores fangames desse universo do Five Nights Me corrija se eu estiver errado, beleza? E ele se chama Games Animatronics Ou, já vi uma galera me recomendando esse daqui, hein? Então, pra quem conhece esse jogo, já sabe o que tá por vim Mas eu, com certeza não tô preparado, galerinha Ou, na moral, a cada jogo de terror aqui do canal, mano, só vou perdendo a minha insanidade, galera Onde será que vamos parar, tio? Diz pra mim? Let's go! Esse game contém imagens fortes e cenas violentas Não é apropriado para pessoas que têm ataques cardíacos ou mulheres grávidas Tá ouvindo aí, mulher que tá grávida? Não veja esse vídeo, porque... O que será que vai acontecer? O filho nasce? Beleza Já começou com uma ceninha Ele ouviu um barulho e ele precisa checar Ah, que barulho é esse? Ah, mas é claro! Ah, eu tenho lanterna E eu tenho mão Oh, eu tenho um tablet Ah, isso eu posso estar brincando Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, eu tenho luz Tudo bem, eu tenho luz, tá tudo bem Eu preciso encontrar a sala de controle Para poder ligar as luzes Tudo bem Onde será que fica a sala de controle? Tá trancado Mas é claro que não tá trancado Ah, acabou a bateria Eu posso me esconder De quem? Olha, eu só espero que essa bateria não acabe Do, do Da lanterna Tudo bem? Ah, da Barulhos Mais Ah, aqui Não, sala de conferência Sala de, não sei Talvez a sala de controle Esse número é importante? É 7710 Eu vi! Sala de interrogação Sala de não sei o que Sala de controle Tudo bem Preciso de algo aqui Ai, será que é isso? Ai, eu acho que é isso Por que que eu tomei susto? Que um sonho terrível Foi um sonho Foi um sonho Olha Que noite maravilhosa, não? Eu acho que você não se lembra de mim Muita coisa aconteceu Desde quando nos conhecemos Você que conheceu o novo sistema Você took everything I had And now It's time To pay In this building There are some echoes of the past Try to collect them So we can see who you really are De novo No começo era só um sonho Agora é sério, será? Existe uma pessoa aqui Que não sabemos quem Quer fazer uma vingança comigo Por algo que Eu não sei o que eu fiz Vou ter que ir lá de novo Acender as luzes, né? Tranquilo, tranquilo Tranquilo! Rotei o portas a... Se batendo Ai, de novo Ele tá aqui, cara Por que que isso tá aqui, mano? Ai, eu posso correr, beleza? URAAA! É o quê? Sala de controle Ai, eu preciso da senha Ele tá com a senha aqui, ó Agora mudou! 3 4 5 8 Por que que tinha um fantasma ali, mano? Não era só animatronics? 3 4 5 8 Nice! Nice O luzquinho aqui é bom, galera Gameplay Cê tá ligado, né? Liga aqui as luzes de novo Pronto! Agora eu preciso ligar mais outra Ai, agora eu posso ver aqui, ó Boa! Agora é Five Nights, né? Tudo bem Acho que eu preciso ligar mais luzes pra cá, né? Ai, aqui a saída Ai, mas eu não posso sair, né? Ó, polícia! Poxa! Acho que é pra cá, ó Oi? Onde tá vindo esse som? Aqui? Onde tá vindo esse som? Alô? Como assim? Como assim? Vai se eu me esconder! Ah, só pode estar brincando comigo, né? Ai, mas é claro que teria alguém pra poder me perseguir Mas é claro! Ó, ó! Saí! Saí, se é de que Deus quiser Desliga o tablet O que que seria isso? Banheiro! Ai, não pisca assim, não Não pisca assim O que é isso? O que é isso? Isso é bom! Liga o tablet Liga a luz Esse cartão serve pra quê? Não, abre aqui E aqui? Abre aqui Não Tá aberto já ali Abre aqui Não Abre aqui Não Pra que serve esse cartão? Deixa eu ver aqui nos... Nas câmeras de Five Nights Olá? Olha! Eu tô perto dele Abre aqui Aqui, ó! Eu tenho um Eu não... Não entendi Ah! Espera Calma Não me viu Ah! Que mentira, velho! Ele não me vê, mano! Vou sair, vai! Por que que eu vou sair, cara? Abre essa porta Tá pra lá, ó Entra aqui Entra aqui! Ai Ah, essa sala tem muitas coisas Vem pra onde? Vem pra cá? Vem pra cá Tudo bem, tudo bem Liga o tablet, luzquinha Tá bom Tem coisa pra cá Ô, meu paizinho Ah, só pode estar brincando Tem quantos animatronics aqui? Eu acho que ele tá ali no banheiro Onde que eu uso isso, cara? Aqui? Ah, é aqui mesmo Obrigado, jogo Tamo junto Ai, vai dizer que tem um armário aqui Por favor, tem um armáriozinho aqui Alguma coisa pra eu poder me esconder Ai, tem como me esconder Ai, aqui, ó Ai, é disso que eu preciso Nice! Tá, pera aí Muitas informações Eu acho que o esqueminha é só esse... Esse tablet, né, mano? O esquema é o tablet Ai, se esconde, luzquinha Tá maluco? Só pra eu entender onde ele tá Olha, onde ele tá? Ah, beleza Acho que eu posso sair Posso sair aqui assim Tranquilo Olha ele lá do outro lado Tá trancado Trancado Claro que tá trancado Tudo trancado Oxe! Ai! Agora são dois Olha, velho Ele não tava aqui, cara Ainda tem mais outra ali, é? Nossa, aqui tá bem iluminado Ele tava bem aqui, sim, ó E tem alguém batendo ali, cara O que seria isso? Hum, eu vou precisar de um copo Não! Eu peguei algo! Não sei o que, mas peguei algo Peguei algo pra poder destrancar as portas Cara, o problema é que A minha bateria do meu bagulho tá... Não tem nada, mano Olha lá, só tem 7% Olha! Só parado me olhando, ó Canalha Vai Vou passar, hein Passar Beleza Passei Talvez seja pra cá que eu tenho que ir, ó Ai, tranca essa porta Não é? Bem Será que é esse? Ai, é esse! Ixi, maria Ixi, mas eu não sou especialista Que barulho foi esse, cara? Abri Ué, cara Ai, abri! Nossa, o cara aqui é especialista, mano Você tá ligado, né? Ah, tá Pera Preciso mexer no computador Ai, meu pai Lá vem mais coisas Um jogo, tá Hum Hum Tá Beleza Beleza Easy Easy, easy Galera Oi, isso aqui é importante Ai Ah, agora entendi Pera Apaga a luz Tem alguém aqui? Tá, beleza Eu peguei um cartão Que eu acho que até sei pra onde que vai, pô Tô ligado que tem umas portas que precisam de um cartão desse Mano, tem uma porta que precisa de algo aqui, velho Vai cá assim, ó Não é não? Como assim não é essa porta? Mentira, pô Ó, usei um cartão aqui Tá ligado? Será que eu uso um aqui? Ai Ai É aqui mesmo É aqui mesmo, então Que isso? Cala a boca Tô ouvindo barulhos estranhos Scott DJ His wife and child were killed Scott ended up in a tens of care Get out of here already Ah, sacanagem Ai, eu vou sair, vai Acabou, não dei nenhum problema Mano Alô Você ainda tá vivo, Bishop? Bravo Você ainda tá vivo, Bishop? Eu vou ter que sobreviver aqui? Ah, sacanagem, mano Eu preciso pra uma sala de interrogação Tá, peraí Sala de interrogação Onde que eu tô? Tá Oi, a canalha Tudo bem Pera Oxe, ó Impressor minha Ou parece que ele tá, tipo Bem doidão Onde que fica essa sala de interrogação? Será que é mais pra frente? Aqui, ó Não é aqui Tinha alguém aqui, velho Ainda tá aí dentro Aqui, ó Essa sala aqui, não? Ah, sacanagem Ah, sacanagem Eu não tenho onde me esconder Oxe, da onde que ele apareceu? Eu tô só um pouquinho na dúvida Será que, tipo Eu tenho que ficar esperando? Porque eu acho que não tenho muito o que fazer, velho O que significa isso, mano? Ah, eu não quero sair daqui dessa sala, não Vou ficar aqui Deixa eu ver onde eles estão Ó, e tem um que tá no corredor Tem um que tá bem pertinho de mim aqui Parece que eu tenho que durar até 3 horas da manhã Mas eu não sei que horas é Ó, eu sinto que eu tinha que vir pra cá, ó Sala de interrogação Ai Ciscode, vai Calma Será que já são 3 horas da manhã? Vou sair, vai 1, 2, 3, e Ai Ninguém me viu Se esconde aqui rápido Ele tá bem aqui perto Sai Sai daí, cara Ai Ué Mentira Eu acho que Pelo visto é isso mesmo, galera Acho que só tem que ficar aqui esperando, mano Eu preciso, tipo, pegar uma chave que tem aqui, mano 45 graus Aqui, assim, ó Cadê? Eu preciso pegar uma chave que tem aqui, ó Tá, tudo bem Acho que o melhor que eu posso fazer é ficar aqui embaixo mesmo, né? Enquanto eu tô olhando aqui as câmeras Mano, por favor, cara É muito ruim porque não tem nenhum relógio pra poder saber, entendeu? Por favor, jogo Tem vários animatronics querendo me comer Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, nada demais Oxi Tô ouvindo Se esconde Ai Olha, olha Olha Apagando de Homem-Aranha Fecha essa porta Será que deu certo? Ele falou algo aqui Ai Deu certo Obrigado, meu Deus Acho que tá tudo bem agora Se esconde aqui rapidinho Tranquilo, rapaziada E aqui voltamos Eu peguei a chave que eu precisava, mano Esse negócio verde Parece que é aqui que eu tenho que ir Preciso de uma sala de interrogação aqui, ó Será que é essa? É essa! É aqui mesmo! E agora? Ah, não Tem alguém do outro lado ali Aqui? Alô? Ah, não! Ah, não! Pera, eu não posso me mexer Que isso? Ai, tudo bem Ah, entendi Se eu fizesse aqui, ó Ele se mexe Ah, beleza Beleza Fica quieto Fica quieto Tranquilo Oxi! Não entendi Usa a bateria pra poder ligar o rádio Que rádio? Pra cá? Pera Ai, tem alguém ali Se esconde Ai Ai Ai, estão tantas portas Que eu fico confuso Tá ligado? Ai, tudo bem Tá, beleza Ai, eu preciso ir Pra sala onde ele tá ali, ó Não é? Ai, é aqui mesmo Fecha a porta Preciso de algo Uou! Ah, tá Precisava disso Beleza Ai, mano Mas tem um cara ali, ó Ai, eu não sei o que eu faço Vai, eu vou sair Vai Só pra ver Tem alguém pra lá? Ai! Oxi! Da onde? Como é que eu vou fazer pra ir Pra outro lado ali, ó Mas essa porta aqui não abre ou abre? Ah, mas é claro que não Ai, tem como ligar essas luzes? Não Ó, tem um desgramado ali, ó Se eu fizer o seguinte, ó Eu acho que aquele bicho não vai sair dali Por isso que eu consigo distrair eles Com esse negócio aqui, galera, ó Se eu acender tudo isso daqui, ó Será que distrai? Será? Tem alguém aqui, ó Olha Vou sair Saí Ninguém me viu Ai, mas ele É só Cara Vacilei Ai 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 Tá 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 Tá, galera Não avança, hein Eu acho Eu tenho que ir pra aí, ó Beleza, meus amigos Tem uns que Tem dois animatronics pra lá, sim, ó É o tempo É o tempo Será que eu vou ali aqui? É aqui mesmo! Ai, eu não sou ladrão Será que é possível abrir porta desse jeito assim, mano? Eu só vi isso nos filmes Ai, se fosse de verdade, já tava lascado Ai Falta pouco Não tá indo Foi Foi! Pronto! Finalmente tô aqui, cara! Alô? O goleza O coiêi E você E você É o que? Que isso? Tipo assim, mano, será que eu preciso pegar um cartão de alguém ali, pô? Eu não entendi direito, mano Isso que é complicado quando você não sabe inglês, bro Oi? Parece que os animatronics desligam quando dá um certo horário Por favor, que ninguém apareça aqui, hein Ah, não Cadê a luz? Eu não tenho luz Assim, ó Opa 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 Senha Que senha? Pra ser bem sincero, eu tô bem confuso, mano Pera Eu tenho que pegar alguma coisa De um animatronic Tá ligado? Eu só não sei qual, pô Eu preciso encontrar agora um animatronic, mano Oh Pera Ai, ai Lúcio mexi Ai Peguei Pera Muitas informações Calma Calma Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Sou eu ali? Será? Tô na dúvida ainda Ah, sacanagem 8, 3, 2, 4 Esse é o número, galera 8, 3, 2, 4 Deve ser isso, pô Que eu preciso, tá ligado? 8, 3, 2, 4 8, 3, 2, 4 Pra onde que eu vou? Pra cá, assim, ó Será que aqui? Mano Como é que os caras iam colocar a bia ali, velho? 8, 3, 2, 4 8, 3, 2, 4 Tem que ser O que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz Tá certo? Será que eu só saio aqui, ó? Tem como sair aqui? Olha a polícia Ah, não A porta está trancada Por que, cara? Mentira, mano O que eu faço? Eu não sei pra onde que eu vou agora Oxe, o Batman Será que eu vou ter que esperar de novo? Senhor Ah, sacanagem! Beleza, meus amigos E vamos aqui mais uma vez Vou pegar o card desse filho da mãe aqui, ó Tá bem nas costas Beleza Esse jogo me trollou, cara Eu achava que era só pegar, mano O cartão E eu ir embora Mas não é bem assim Mas no caso Como é que eu faço pra poder pegar O outro cartão, pô? Ó, vou colocar aqui Mas não vai Será que eu tenho que esperar de novo? Será que eles ainda estão parados? Tinha um que estava bem aqui, ó Aqui, ó Ele aqui, ó Ai! Ele dropou o cartão Ai, eu só tinha que esperar, mano Mano, eu peguei dois cartões, galera Acho que agora O outro não foi Será que esse aqui é agora? Vai Diz pra mim que sim Foi! Mano! Cara, eu fiquei tipo umas três horas Jogando esse jogo, velho Que bagulho difícil, mano Não vou mentir Fugir pra nada Eu fugi pra nada Eu acabei morrendo do mesmo jeito Só pode estar brincando comigo Cara Meu mano sofreu Pra no final pegarem ele Eu não aceito esse final Eu não aceito esse final Meus amigos Uma salve de palmas aqui pra mim Por favor Ai, Lusquinha Mas por quê? Por quê? Esse foi o primeiro jogo de Five Nights Seja fangame ou original Que eu fui até o final Eu tô muito feliz Sério, mano Chega uma vitória, cara Chega da vontade de viver Deixa nos comentários, mano Mais jogos, tá ligado? Que vocês acham que eu posso ir até o final Seja o Five Nights original Seja fangame Deixa aí nos comentários Pode crer Se você gostou desse vídeo Já sabe É só deixar um like E tamo junto Vou embora Que eu tenho mais coisa pra fazer Falou, galera Feliz Páscoa E aí E aí E aí E aí E aí E aí